Quando alguém me falar meu nome, você vai lembrar de mim Que um dia no passado, também te amei assim Com os olhos rasos d'água, diz que não quer mais viver Pois vai lembrar que um dia, você disse pode me esquecer E quando alguém falar seu nome, vou lembrar de uma paixão Que um dia o seu orgulho, feriu meu coração Com um sorriso mais bonito, não vou lembrar do que passou Se hoje diz que me amas, ontem você me deixou Tarde demais Já esqueci de você, aprendi a viver, saí da solidão Hoje tem um novo amor, novos carinhos e nova paixão Tarde demais Já esqueci de você, aprendi a viver, hoje tem um novo amor Você não soube entender, sem haver um motivo, você me deixou Vamos viver o presente, sai da minha frente, o que passou, passou Tarde demais Já esqueci de você, aprendi a viver, saí da solidão Hoje tem um novo amor, novos carinhos e nova paixão Tarde demais Já esqueci de você, aprendi a viver, hoje tem um novo amor Você não soube entender, sem haver um motivo, você me deixou Vamos viver o presente, sai da minha frente, o que passou, passou Tarde demais Já esqueci de você, aprendi a viver, saí da solidão Você só judiou de mim, me fazendo sentir, feire o meu coração Hoje tem um novo amor, novos carinhos e nova paixão Tarde demais Tarde demais Já esqueci de você, aprendi a viver, hoje tem um novo amor Você não soube entender, sem haver um motivo, você me deixou Vamos viver o presente, sai da minha frente, o que passou, passou Quando alguém fala seu nome Eu acho que você, aprendi a viver, hoje tem um novo amor Eu acho que você, aprendi a viver, hoje tem um novo amor